Música Oi, Mórias do Jinx! Estamos aqui de novo. E hoje a gente veio fazer receitas, porque olha a Lara, a gente... Eu gosto de cozinhar, eu gosto de cozinhar. A gente tem dotes culinários, a gente sempre mostra aqui no canal. É verdade, a gente já passou a aparecer várias vezes. Sim, Ruth, caldinha, que era, né? Será que saliu? Não sei, espera. UAU! UAU! Mas enfim, hoje como vocês viram aí já no título, né, viemos fazer cookies de Nutella. Gente, a gente nunca fez, eu nunca fiz cookie, eu nunca fiz nada. A gente já viu um vídeo na internet aqui de uma pessoa fazendo e vamos enxergar. A gente vai deixar o link na descrição desse vídeo, beleza? Mas a gente vai explicar também como faz. Sim. Então vamos lá. Ai, tô nervosa, porque não é tão fácil assim, né? Ah, acho que a gente consegue sim. Olha que gostoso. Ó, gente, a primeira coisa que a gente fez foi pegar uma forma e colocar papel manteiga. Beleza. Porque aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai separar os recheinhos dos cookies. Que é Nutella, no calço. Sim. Aí o que a gente faz? A gente vai pegar colherzinhas e aí você vai colocando bolinhas pra colocar depois dentro do cookie. Aí você define quantos cookies você quer e tal. Acho que tá bom. A gente não quer tão grandão assim. Se ficar ruim, eu vou chorar, porque é muito desperdício de Nutella, velho. A gente gravou um de pá só, mas deu tudo errado. Nossa, é verdade. A gente nunca postou. É, se queira a vida a gente nunca postou. A gente tava toda de festa junina. Sim, tava muito legal. Gente, agora que já temos... Ai, Jesus Cristo. Ai, eu vou na doceira. Agora que já temos as Nutellinhas aqui, a gente deixa 30 minutos no freezer pra ela pegar a consistência pra gente conseguir rechear o cookie, né? Bora! Colocamos no freezer e agora vamos fazer a massa. Bora pra massa. Num recipiente, junta tudo que a gente vai mostrar ali. Isso aí. Vai, é uma xícara de manteiga. Ou 100 gramas. Glória a Deus, gente. Achei que não ia dar manteiga, já fiquei em choque. Agora são 125 gramas de açúcar. A gente meio que tá fazendo no olho, porque a gente não sabe o que equivale a isso. Não tem o balancinho em casa, mas eu acho que é uma xícara aí. Uma xícara e alguma unha mais um pouquinho. Agora é uma colher de chá de baunilha, sabe? Essas artificiais. Uma gostosinha. Fazia pudim de micro-ondas, gente. Um dia eu posso comer a vocês. E agora? Dois ovos. Dois ovos. Eggs, eggs, eggs. Sabe que deram ovo? Ué, é só fazer aqui, né? Só jogou em cima da Nutella, véi. Que nojo. Dois eggs. Agora são duas xícaras de farinha de trigo. Flour. Agora é uma delicadeza. Se ela fosse blogueira de culinária, ia ter total de zero pessoas inscritas no canal. Agora uma colher de chá de bicarbonato. Bicarbonato de chá. Agora você mexe tudo. Mistura. O sistema é bruto. Giovana vai mexer o bagulho pra morrer. É muito consistente, gente. Não pega a nova textura. Ai, que delícia. Oh my God. Agora, gente. Não é ruim. A hora é muito chata pra comer, gente. Agora a gente vai pôr as gotas de chocolate. Uma xícara também. Que gotoso. E agora, né? Ah, deixa. Me errei. Deixa. Tá bom, né? É. Tem medo da massa? Gente, agora toda a nossa massa tá aqui. Ai, que bonita. E aí a gente vai deixar também mais 30 minutinhos no freezer pra conseguir fazer as bolinhas depois. Falou de gravar, né? E agora? Agora a gente espera tudo ficar gelado. Dá oi, mãe. Gente, já tiramos tudo dos freezers. Passaram uns 30 minutos. E aí, o que você faz agora? Você vai pegar uma bolinha. Olha, Lara, presta atenção. A gente pega uma bolinha da massa aqui, ó. A massa. E olha a massa. Enfia a Nutella. Faz uma bolinha aqui no meio. Ó, a Nutella tá bem congelada. Aqui a Nutellinha e fecha. E formou uma bolinha. Aí a gente pega uma outra forma untada com papel manteiga e coloca. No caso, não temos untada porque a gente é despreparada. Gente, a Lara tá untando as outras formas, né? Com papel manteiga. E aí a gente pega o cozinho que a gente fez a bolinha e coloca aqui. Pra depois ir pro forno. Ai, ficou muito bonitinho. Porque, ó, quando vai quando na coisa tem que for separado. Porque assim, ele vai crescer. Crescer bem. A massa. Pega a Nutellinha. Acho que eu não sei fazer. Acho que eu peguei e vou com a massa, gente. Nossa, que bitolão. Nossa, eu sou muito profética. Nossa, é facinho, né? Uhum. Caralho. Pode comer, ó. Nossa, que mulheres boas, uma sadinha. Ainda bem que eu não dependo disso pra casar. Mas a Nutella tá muito mole já. É, a gente fica dormindo no ponto. La boca. Corre com a tia. A casa da tia. Oh my goodness. Ai, vou fazer um cão. Faz um cocão. Pronto, gente. Agora. Acabou a energia. Voltou, gente. Voltou. Acabando o vídeo. O que acontecem essas coisas? A gente vai ligar o forno agora. A gente vai tentar graus e deixar lá por 15 minutos. 15 minutinhos. Nossa, tá gostoso. E vamos de forno. Forninho, né? Gente, estamos há muito tempo esperando. Já escureceu e esse cookie não fica pronto. Nossa, sério. No vídeo que a gente viu, era tipo 15 minutos. Mas acho que o forno do cara, você viu que era diferente? Era elétrico, era diferente. É, porque aqui já tá, mano, acho que é uma hora. Sei lá. E aqui meu forno é meio lerdo também. Mas vamos esperar mais um pouquinho. Tá quase lá. Tá quase. Tá cheirando já. Ficaram bem coradinhos. Gente, espero que não esteja queimado embaixo. Eu tenho que esperar esfriar um pouquinho pra ele. Muita quente. Mano, isso já virou uma pizza. Vamos pegar uma faquinha e separando eles. Vamos, Gi. Vamos sim. Vamos sim, né, amigas? Vamos sim. Ai, Lara, você é burra. Olha o estupão, gente. O estupão grudou tudo aqui. Hum, tá gostoso. O do menino não ficou assim, sério. Eu sei que o do erro das nossas receitas, a gente segue tudo à risca. Mas tá gostoso, de gosto. Olha isso, mano. Tá bom, né? Um plástico. Hum, que bom, que ótimas cozinheiras. Que sons. Olha, gente, tá recheadão. Gente, que deli. Esse deu. Ops. Hum, ficou bom. Ficou bonzão. Mas eu acho que deu, gente. Não somos profissionais, né? Nossa, mais doce, hein? O Nutella é muito doce. Gente, então foi isso. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o gostei. Se inscrever no canal. Siga a gente nas redes sociais. Se vocês forem fazer, postem lá no Instagram com a gente. Vamos ver se o de vocês vai ficar melhor que a gente. Ou é só porque a gente tá gravando, juro. Quando a gente faz coisa sem gravar, fica uma delícia. Sempre dá certo, gente. Sempre posta no Instagram. Então é isso, gente. Um beijo. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.